Putsi 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 P O que é isso? Em vez das que eu não soubesse, o que você quer dizer? Não soubesse que eu não soubesse. Ainda não percebesse. Agora tudo está bom? Não tem mais isso. Você não tem mais nada? Esse é o que eu vou fazer, 記憶它不會沈默 有沒有那麼一首歌 會讓你心裡記著我 就算日子 匆匆過去 我們曾有過 成為�迫 緊急 停 停 停 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí